A Igreja Católica inicia neste fim de semana a celebração da Semana Santa. Durante o período serão realizados muitos rituais e missas, relembrando a história de crucificação de Jesus Cristo. Na matéria a seguir, você vai saber o significado de algumas das principais celebrações dessa época. Celebrada há centenas de anos, a Semana Santa mobiliza fiéis em todo o mundo. Momento de dor, de penitência, de abstinência, de aprendizado. Na verdade, uma semana carregada de significados. É a reprodução da história da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Uma tradição que parece se fortalecer a cada ano. A Semana Santa tem duração exatamente de sete dias. Começa domingo, domingo de Ramos, e termina apenas no domingo de Páscoa, dia 31 de março. São sete dias de recolhimento e muita oração. A Semana Santa para nós cristãos tem um significado muito profundo, porque é onde nós refletimos justamente sobre a vida, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, refletindo assim, nós vamos reconhecendo esse amor infinito de Deus por nós, né? Que enviou o seu próprio Filho e esse Filho assumiu essa missão tão plenamente que Ele doou tudo de si para nos salvar, doando a sua própria vida. Em todas as comunidades católicas de Pirapora e Buritizeiro serão realizadas celebrações durante todos os dias, a partir de domingo. Nós preparamos, né? A partir do domingo de Ramos, a abertura da grande semana. Nós preparamos visitas aos doentes, confissões todos os dias, celebração do ofício de trevas e missas, né? Todos os dias, momentos de oração, o grupo, as pastorais se reunindo, visitando as pessoas. Tendo esse momento, assim, mais aconchegante, mais presença na vida daquelas pessoas que, às vezes, estão até desiludidas da vida, né? Perdeu esperança, perdeu entusiasmo. O padre também explicou o simbolismo de alguns dos principais dias da Semana Santa. Na quinta-feira santa, por exemplo, é realizada a tradicional celebração de missa de Lava Pés. É onde nós celebramos a instituição da Eucaristia e do sacerdócio também, né? E a missão da entrega que Jesus, que, se colocando a serviço dos seus seguidores, ele se colocou a serviço deles e deixou esse exemplo para eles, né? Eu vos dei o exemplo, agora vocês vão e façam o mesmo. Estar a serviço do outro, lavar os pés uns dos outros, lavar os pés uns dos outros é justamente se colocar a serviço do próximo, do irmão. A sexta-feira santa, feriado ou sexta-feira da paixão, é o único dia do ano onde não há celebração de missa. Não temos missa nesse dia, é o único dia que não se celebra a Eucaristia, né? Mas nós temos a celebração da morte do Senhor, né? Às 15 horas, em todas as comunidades aqui, nós vamos celebrar esse momento onde nós vamos refletir sobre justamente a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O amigo dará a vida pelos seus amigos, os verdadeiros amigos são esses que dará a vida pelos seus amigos. O padre explicou ainda porque as orações, celebrações da morte de Cristo na sexta-feira da paixão são feitas na igreja sempre às três da tarde. Porque foi justamente às três da tarde que Jesus terminou a sua missão, né? Aqui no mundo, às três da tarde, ele já agonizando, ele volta para o Pai, não condena os seus perseguidores, não condena aqueles que o crucificaram, que o maltrataram. E o que ele diz? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz, né? E o padre Adésio lembra que muitos cristãos celebram mais a morte do que a ressurreição de Cristo. Segundo ele, é fundamental que os fiéis participem também das comemorações religiosas promovidas no domingo de Páscoa. Porque é justamente essa semana onde nós refletimos esse amor. E esse amor, nós somos também convidados, enquanto cristãos e cristãs, a viver não só nessa semana, mas todos os dias da nossa vida.